O Július ligou para me dizer que o carro quebrou há poucas horas daqui. Com o peso dele, ficar na beira da estrada no Texas, sem ar-condicionado, não iria acabar muito bem. Ele não aguentaria muito tempo. Então mandei um veículo para buscá-lo e trazê-lo até o hospital, para vermos se ele está bem e se não fez nada para forçar o corpo além do limite. Oi, Július. Está se sentindo bem no momento? Meu corpo está doendo muito e minha perna está extremamente inchada. É, estou vendo mesmo. Vamos te colocar numa maca, te levar para dentro e ver o que está acontecendo, tá bom? Tá. Ok. Tá. Minha preocupação é o linfedema, principalmente com todos os problemas que ele teve recentemente. Mas precisamos ver se ele está bem e se não há nenhuma questão que venha a colocar a vida dele em risco. Está sangrando. É que me arranhei nessa coisa e já estou com secreção nessa parte, em algum lugar por aqui. Porque antes eu... Mas acho que está sangrando na parte de baixo. Valeu. Mas a viagem também está afetando o linfedema que ele tem. E se essa área infeccionar, pode levar a sepse muito rapidamente. E do jeito que ele está agora, é apenas uma questão de tempo para que o linfedema se torne um problema sério e com o risco de morte. Se é que já não se tornou. Está com alguma dor agora? Estou. O problema todo no meu quadril e das costas para baixo. Está bastante... Bom, essa massa é muito pesada e força demais as suas costas, os joelhos e o quadril. Temos que remover essa massa. Mas para isso, o seu peso precisa diminuir. É. É uma questão de vida ou morte para você, porque não pode continuar assim. É, eu sei. Ok. Muito bem, me deixe ver sua perna e o seu linfedema. Muito bem, não tem sinal de infecção, o que é bom. Mas tem muito inchaço e irritação. Para garantir e como precaução, vamos fazer um exame de sangue e ver como está a função renal. Mas quem tem um linfedema como esse é como uma depressão na terra onde a água se acumula. Existem duas coisas importantes aqui, uma é perder peso. A outra é que precisamos remover isso cirurgicamente. Mas depois de removido, ele pode voltar. Mas se você tiver um peso menor, poderemos contornar isso. Mas estando com 400 quilos ou um pouco menos que isso, é muito difícil resolver o problema. Portanto, temos que ser agressivos na redução de peso para pensarmos em remover essa massa. Mas existe uma boa chance de ter poucos meses de vida se deixarmos você continuar fazendo o que fazia. Portanto, depois de fazermos os exames, se não tiver nada a ser tratado imediatamente, poderemos começar uma dieta controlada aqui para te ajudar nisso. Porque não parece que perdeu muito peso, de 10 a 15 quilos no máximo. A sua situação é muito séria agora, porque se o seu linfedema infeccionar, vai ser difícil tratá-lo com antibióticos e poderá entrar na corrente sanguínea. Nesse caso, você provavelmente não vai resistir, certo? Portanto, é uma situação perigosa e você precisa ser muito proativo para resolver isso já. Entendeu? Entendi. Ótimo. Vamos fazer os exames laboratoriais, os exames necessários e partir daí, tudo bem? Tá. Perfeito. Obrigado. Parece que o Július não perdeu muito peso desde a última consulta. E mesmo que o resultado dos exames seja bom e ele não tenha nada que venha a pôr a vida dele em risco no momento, ainda é muito arriscado mandá-lo para casa e ele continuar assim. Do jeito que está indo, acho que ele vai ter uma infecção na perna, que será demais para o corpo suportar e que vai matá-lo. Principalmente com a pele rachada e a secreção nessa região. Ele tem que ficar aqui mais ou menos um mês com uma dieta controlada para que o peso diminua o máximo possível e ajude a diminuir essa infecção. Mas a verdade é que a única maneira de impedir que esse linfedema piore é se ele perder bastante peso para que possamos removê-lo com segurança. Temos muito trabalho a fazer com o Július e precisamos agir rapidamente, porque ele não tem muito tempo para reverter a situação antes que seja tarde demais. Tudo isso fica cada vez mais assustador. Pelo menos eu cheguei aqui e eu vou ter a ajuda que eu preciso. Por um momento, a Jéssica e eu ficamos muito preocupados quando o carro quebrou. Acho que eu não teria aguentado muito tempo se o doutor Nau não tivesse mandado uma ambulância me buscar. Mesmo assim, tive que esperar duas horas e meia na beira da estrada até chegarem lá. E só isso já foi demais. Ainda bem que essa parte já foi, mas ainda estou com muita ansiedade. Estou com medo dos exames e de tudo que o doutor Nau falou. Acho que perdi mais do que entre 10 e 15 quilos nesses dois meses. Mesmo assim, eu estou aqui pronto para me empenhar e fazer o que for preciso para não deixar que meu corpo chegue a um ponto crítico e meu peso finalmente me mate. Sei que a cada dia que passa eu tenho ainda menos tempo. E tenho que fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Eu estou aqui no hospital em Houston há alguns dias e as coisas não estão indo nada bem, nem de longe. A Jéssica e eu estamos procurando um lugar para morar aqui. Mas como a Jéssica ainda estava indecisa, a gente resolveu adiar a mudança para quando a minha cirurgia bariátrica for autorizada. O doutor Nau acha que não é uma boa ideia eu fazer mais uma viagem dessas, porque ele falou que o linfedema está com uma pequena infecção e uma viagem assim seria muito arriscada. Então eu tenho que ficar aqui e eu não estava esperando por isso. Mas hoje a Jéssica me falou que não quer ficar aqui comigo e quer voltar para a Oklahoma. Eu acho que significa que estamos terminando. Sei lá, justo quando eu pensei que não tinha como as coisas darem mais errado, foi mais uma coisa que me pegou de surpresa. E ainda por cima, a comida aqui é horrível e eu não posso comer nada além disso. Não tenho nada para me acalmar ou me ajudar a suportar tudo isso. E sem nada para me ajudar nessas horas, o meu nível de estresse e ansiedade só está aumentando. Está sendo muito, muito difícil. E aí E aí O que é isso?